E hoje a Decore nos trouxe na casa dele, gente, Alexandre Frota. Como vai? Nossa, me deu muito feliz de te ver de novo. Muito obrigado, eu também. E principalmente estar aqui na sua casa. Obrigada por ter aberto a porta pra gente conhecer a casa. Sinta-se à vontade. Então quer dizer que esse aqui é o seu cantinho preferido que a Decore preparou pra você. É isso aqui, é o meu canto preferido aqui que eu assisto os filmes, as programações todas das minhas emissoras de televisão, tudo aqui. Então, quando você foi na Decore, conta pra gente como é que é. Porque eu sei que você fala o que pensa, né? Não, eu cheguei lá de boa, procurei o Ali. O Ali, você sabe que ele é um cara parceiro nosso, principalmente dos artistas todos. Ele fez ótimos preços, é um cara parceiro. Então, não, eu tô dizendo isso porque eu sei que você é um cara de bom gosto e se você não gostar, você fala. Não, eu falo na hora. Então, assim, porque quando a gente vai na loja, por exemplo, que não entrega no prazo. Não, eu fico muito bravo com isso. Que vinha, assim, algo com defeito. Não, mas na Decore, nada disso acontece. Não aconteceu nada disso. Nada disso, entregaram no prazo, aliás, entregaram até antes. Antes do prazo. Isso. E você tá super confortável com tudo aqui. Tô super confortável aí, ó. Home theater aqui, bacana. Aqui eu assisto meus filmes. Olha as poltronas lá aqui. Recebe seus amigos, não é? Sento aqui com meus amigos. Agora, e me conta, além de você ter feito aqui, você fez outros ambientes também? Fiz, fiz cozinha, fiz os quartos, fiz tudo. A Decore construiu minha casa aqui toda, decorou minha casa toda. Gente, é muito gostoso estar aqui. Você não tá entendendo? Super confortável. E você que tá nos assistindo, vá pra Decore, que o Alexandre vai passar pra você o endereço agora. Avenida Emílio Ribas, 1360 Jardim Tranquilidade, Guarulhos. Avenida Suplicy, 734 Jardim Santa Mena. Telefone. 2441-2217 é Decore. E aí, mas você recomenda pras pessoas ou não? Todo mundo, Decore, Guarulhos. Valeu.